E na Praça Dermeval Barbosa Moreira aconteceu o dia C de combate ao câncer de pele no sábado. Muitas pessoas estiveram presentes e foram atendidas por dermatologistas que estavam prestando atendimento gratuitamente. O ônibus da saúde esteve presente na Praça Dermeval Barbosa Moreira no último sábado para consultas gratuitas com dermatologistas voluntários. O atendimento foi para análise, diagnóstico e tratamento de câncer da pele. E caso fosse necessário o tratamento e acompanhamento posterior, o paciente foi encaminhado para o atendimento na rede de atenção básica do município, que disponibilizou 65 vagas extras para o atendimento destes pacientes. Esse dia é um dia de prevenção ao câncer da pele, acontece no Brasil todo. E aqui em Novo Friburgo a gente atende aqui na Praça Dermeval. A população vem, as pessoas vêm e a gente vai orientar. Como se prevenir do câncer da pele? Se a pessoa tem ou não câncer, a gente já encaminha para um serviço especializado para retirar a lesão. Se a pessoa tem alguma suspeita de câncer de pele, nós vamos encaminhar também, vamos orientar. O objetivo é prevenir o aparecimento do câncer da pele. A dermatologista ainda explicou sobre alguns tipos comuns do câncer de pele. Existem vários tipos de câncer de pele. Nós temos o mais grave, que é o melanoma, e temos os outros câncer de pele, que é o base celular e o espino celular. O melanoma, que é o mais grave de todos, ele advém de uma pinta. Você tem uma pinta que sofre uma transformação virando um melanoma. Esse melanoma, se não tratado, ele mata em 5 anos. Porque ele dá metástase para o cérebro, para o fígado, para o pulmão e ele mata. Então, por isso, a gente tem que prevenir o aparecimento dessa lesão. E não é que a fila foi crescendo rapidinho. As pessoas fizeram questão de se prevenirem. Eu estou aproveitando a oportunidade, porque durante a semana a gente trabalha, aí fica difícil marcar médico, né? Aí, aproveitando que eu passei aqui, vi e vou aproveitar. Estou aproveitando a fila aqui, aproveitando a prevenção aqui. É maravilhoso, é oportuno isso aí, né? A gente, Nova Fribur, sempre temos isso aí. E nós estamos aqui. Quem não quer ver, né? Temos as manchinhas na pele, temos que tirar um pouco das dúvidas, né? Porque é essa situação. E mais ainda esse encontro aqui, que nós temos na praça aqui, né? Juntando uma coisa e outra, né? Maravilha, né? E está de parabéns a todas as nossas autoridades. E a Secretaria de Saúde também, parabéns. E ao se expor, é importante que use o protetor solar nas áreas expostas. Mesmo em dias frios e nublados, reaplicando o produto a cada quatro horas no dia a dia e a cada duas horas nos períodos de maior exposição solar. Exatamente. Todos os cânceres de pele, eles são induzidos pela exposição solar. Então, a exposição solar é fundamental à prevenção à exposição aos raios ultravioletas. É fundamental. A gente vive num país tropical, tem sol, está nublado, mas os raios estão passando através das nuvens. Então, tem que estar de protetor solar o tempo todo. Eu vou muito a Cabo Frio, que eu tenho um filho que mora em Cabo Frio, mas sempre prevei e sempre usei o protetor solar. Sempre usei. Às vezes, às vezes eu saio muito cedo de casa e às vezes eu esqueço.